Olha lá, a primeira do dia Dia 12 de maio, sextou, olha Olha o Carlão Ai, tira logo essa criancinha aí, Carlão, pô, vamos? É, mas é um Barnabé mesmo, hein? Olha, vamos, vamos Aí sim Aí, ó, primeira vez que apareceu no vídeo, hein? Olha lá, a dona Dalgisa arrumando o cabelo pra aparecer no vídeo Olha lá, tá bonitona, lá Hahaha Mostra a bichona aí, Carlão Olha lá, ó É uma bichinha Ah, louco, muito enrolado Muito enrolado Aí, pessoal, aí depois de vários dias aí sem ter filme É que meu celular deu uma carada no chão Aí, pior que a tilápia até pegou Até saiu, mas não tinha O celular tava meio fora de forma, então não deu pra filmar Tá bom? Mas vamos voltar às atividades aqui hoje, hein, ó Doze de maio Sexta-feira tá meio friozão O escritório tá desse jeito aqui hoje, ó Ó E a água só subindo, hein, só subindo Beleza? Aguenta um tempo aí que tem mais vídeo Vem pôr pão, mortadela Tchau, obrigado Vem pôr pão, mortadela Ó, bonitona, hein, ó Bonitona Carlão, hoje eu não vou ficar com gracinha, tá bom? Eu fui repreendido que outro dia pelo Carlão Que eu tava com gracinha Por isso que eu perdi o antilápia Ó Ó Ó o ângulo da varinha Ó Ó Ó Em homenagem ao meu amigo Que tá inscrito no canal lá, o Evandro Ele me avisou que eu tô esquecendo de falar Vem pro cabal Tem que acabar essa noite Então, Evandro, essa é você, ó Tem que acabar essa noite Aí, ó Ó Ó Ó a bocudona, ó Vem com o papai, vem Aí, que belezinha Ó Ó No queixinho dela, hein Ó Lá, Evandro Tem que acabar essa noite, hein Ó Ó O tamanho da chapa, hein Tá magra, bicho, hein Tá magra, bicho, hein É É Aproveitar Mandar Abrir a sessão de Abraçamento aqui, ó Mandar uns abraços Pros amigos pescadores Lá de São José dos Campos Lá do Novo Horizonte Lá, os Bunda Mole Lá do Dos Irmão Ribeiro, ó Principalmente lá pro João Ribeiro O Bunda Mole Mais conhecido como Bunda Mole Aquele abraço Pros pescadores Lá do Novo Horizonte São José dos Campos Ó Oi Ó como é que ela tá magra, ó Magra, magra, magra Eu acho que saiu da desova Deve tá vindo comer, hein Aí, pessoal Reforçando, hein Pra aqueles ainda que não se inscreveram no canal, ó Inscreve no canal pra Dar aquela fortalecida Dá um joião também E É bom que toda vez que tiver um vídeo novo, ó Já vai ser notificado Já que já tem vídeo novo Tá beleza? Aí, ó Vem pro pó Mortadela Vem cavar essa noite, hein Tá pensando aí Que te vinha até mano Vai ter que pegar a piada Tchau Tchau, obrigado Tem cavar essa noite Vem pro pão Mortadela Aqui não, jacaré, ó Como a bichona briga Olha a varinha Que que fica Olha que belezinha Ó, ó, ó Aqui é o berro Do Morinetinho Ah Cardão, cuidado que a linha vai ir aí Ó, e olha que o tempo hoje tá meio friozinho E as bocuda chegando, hein Ó a varinha A varinha como em bodoca Ó, ó, ó Me aguarde, me aguarde Me aguarde Olha que gostosura, ó Olha Aí, pronto aí Já tá no aio Já tá no alho quente, Cardão Só pega quem pesca, moçada Ó Outra brancona pro pai Não dá pra acreditar, hein Tudo magra, hein Todas elas magra, ó Tilápia aí que pra porte de 2kg fácil, ó Mas tá toda magrona, hein Evandro Tem cavar essa noite, hein Ó Fala Fala comigo, Tilápia Fala comigo Engraçado, hein Ontem o tempo tava mais calor que hoje, ó E não saiu Hoje já Veio duas peças boas já, hein Vem pô Vem pô pão Mortadela Ó Ó Escritório chique hoje, hein Depois de quase umas duas semanas sem vídeo, hein Umas nuvens escuras ali, ó Pode ser que venha um pouquinho de chuva também Mas estamos aqui Trabalhando Sextou, hein Sexta-feira braba É isso aí, moçada Fica ligado aí Vem pô Pão Mortadela Tchau Obrigado Bom, moçada Vou Suspender as atividades hoje Que aqui, ó O mar aqui Hoje tá Tá muito brabo agora Recolher o cachorrinho Olha os cachorrinhos do dia, aí, ó Quieto, rapaz Fica os dois bonitinhos do mesmo lado, vai Ó Garrafa de dois litros, aí, ó Dois litros, ó Beleza Encerrando por hoje que tá Ó Muito forte a onda aqui Beleza Tem que amarela essa noite, hein Tchau, obrigado Vem pôr pão, mortadela Olha só a coisa linda que tá isso, represa, hein, ó É água pra mais de metro, hein Já tem 75% de volume de água Da represa, né Beleza Vem pôr pão, mortadela Tchau, obrigado